Oi, Minnie. Oi, Polly, tudo bem? Minnie, você parece um pouco triste. Eu tô mesmo. Eu tô triste com duas coisas. Duas coisas diferentes? É. A primeira é que eu não sei o que dá de aniversário pro vovô e o aniversário dele é amanhã. E a outra coisa é que ele não tá mais enxergando direito. É, acho que isso explica por que você tá tristinha. É. Ah, tive uma ideia. Pode dar a ele uns óculos de leitura. Eu nunca ouvi falar nisso. O que eles fazem? Eles fazem as coisas ficarem maiores do que elas são. Se você fizer isso, vai resolver as duas coisas que estão incomodando você. Pois é, mas eu não sei onde vou arranjar óculos de leitura. Deixa isso comigo. Eu sei que podemos ajudar você com isso. Jean! Precisão de ajuda? Shhh! Eu e a Jean estamos trabalhando no capricho. Shhh! Ah! Tadá! Então, o que vocês acham? Uau! Eles ficaram incríveis! Você fez um ótimo trabalho. Aqui está! Essa foi uma ótima ideia! Sim! Obrigada, pessoal! Eu tenho óculos novos pra dar de aniversário pro vovô! Eu tenho óculos novos pra dar de aniversário pro vovô! Lá, 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 lá! Volta! 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 Por favor! Meu presente do meu avô! Espera! Meu presente! O presente! Eu acho que eu entalei! O que eu vou fazer agora? Socorro! Tem alguém aí? Oh, Sr. Mustee! Meus parabéns! Ah, obrigado, Jim! Por acaso a Minnie ainda está aí? Ela foi embora já faz tempo! É mesmo? Então ela já deveria ter chegado em casa faz tempo! Tá dizendo que a Minnie ainda não chegou? Pois é! E se aconteceu alguma coisa horrível com a minha neta? Não se preocupe, Sr. Mustee! Nós vamos procurar a Minnie! Vamos nos separar para procurá-la! Pode deixar! Minnie! Socorro! Socorro, Minnie! Olhi! Ela não estava perto da Lagoa! E ela também não estava na cidade! Certo! Então vamos ampliar nossas buscas! Pessoal, eu a encontrei! Estamos na colina da Rua 16! Tudo bem! Pé na tábua! Sim! Lá estão eles! Vamos lá! Winnie! Você está bem? Me tirem daqui! Não sei como ela entalou nas rochas, mas eu não consigo tirá-la! Roy, temos que remover as rochas! Claro! Pronto? Pronto! Certo! Quando chegar no 3! 1, 2, 3! Opa! Vocês conseguiram! Obrigada! Por favor, me deixa ter o estepe de princesa! Ai, vovô! Eu odeio você! O que o traz aqui? Ah, eu vim comprar um pneu para Minnie! Ora, ora! Ontem mesmo, o Road e o Benny vieram aqui e foi um grande transtorno! Eu não entendo por que as crianças ligam tanto para a moda! No meu entender, os pneus devem ser fortes e duráveis! É, mesmo assim, eu quero ver um certo pneu que a Minnie diz que é bonito! Como se chamava mesmo? Prin... De princesa! É, acho que sim! Só um segundinho, então onde está? Ah, está aqui! Por que será que não tem ninguém nessa praça? Está chovendo! O presente da Minnie vai se mojar! O quê? Ah, não! Ele caiu! O quê? Me ajude! Eu também já vou! Minnie, mais devagar, vai escorregar! Sabe, eu tenho uma coisa muito importante para dizer ao meu avô! É? E o que é? Bom, eu fiquei brava com ele de manhã porque eu não gostei do estepe que ele me comprou e isso foi muito feio! Hum, e agora? Vai pedir desculpas? Sim, claro que vou! Agora eu sei que o pneu que ele me deu é ótimo! Vovô! Minnie, espera! Eu vou dar uma olhada antes! O que vamos fazer? Vovô! Se eu me aproximar, a ponte vai cair! Senhor Master, tente ficar calmo! Eu vou chamar a equipe de resgate! Polly, o senhor Master, corre perigo! Por favor, vá para a ponte do riacho! Entendido! Vovô! Não se preocupe! A equipe de resgate já vem! Amy! Ellie! Milly, pegue o equipamento de segurança! Pode deixar! Depressa! Calma, Minnie! Vai ficar tudo bem com seu avô! Obrigado! Aguenta firme, senhor Master! Polly, eu acho que a ponte está quase caindo! Roy, Scud, puxe o senhor Master depois que eu liberar as rodas! Está bem! Colim, o cabo de segurança já está preso! Bom, vamos lá! Eu estou quase acabando, Roy! Agora puxe! Vovô! Ai, vovô! Eu fiquei preocupada com você! Mas isso já passou, não é? E agora eu estou bem! Mas, Minnie, é uma pena que o seu novo pneu foi levado pela água! Não faz mal! O importante é que você está bem! E você já me deu um ótimo pneu! Agora você é uma mocinha! Polly, eu não tenho como agradecer! É, obrigada! De nada! Fico feliz que o senhor e a Minnie estejam bem! Sim, tem razão! Jogo, 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 jogo! Tudo bem! Vá pegar a bola! Nós vamos te esperar no campo! Tudo bem! Jogo, jogo, jogo! Eu queria levá-lo para um lugar bem distante e largá-lo! Largá-lo? É isso! Mas que ótima ideia! Brunner! Eu trouxe a bola! Estamos prontos para jogar? Escuta, Brunner! Você quer jogar um jogo emocionante? Sim! Para fazer isso, precisamos de uma escada! E com isso, o jogo vai ficar muito mais emocionante! Uma escada? Onde eu vou encontrar uma escada? Bem ali! Atrás da casa do senhor construtor! Acho que você já é forte o suficiente para trazer a escada sozinho, não é? Sim! Eu sou muito forte! Uhul! Uma escada! 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 Uhul! Tchau, Brunner! Desculpe! Não posso ficar com você hoje! Olá! Brunner! Aonde você está? Hã? É aquele elevador engraçado! Nossa! Está subindo! Que legal! Uhul! Nossa! Olha que alto! Brunner! Brunner! O que está acontecendo, Brunner? Você errou de novo! Você está estranho hoje! É, desculpe! Eu vou lançar de novo! Olha, eu preciso dizer! É mais divertido sem o seu primo! Ah, espero que ele esteja bem! Brunner! Aonde você está? Ah, eu não consigo mais, pessoal! Preciso voltar para casa, mas continuem o jogo! Podem jogar sem mim! Brunner! Ah, o que está acontecendo com ele? Ai, Brunner! Espero que nada tenha acontecido com você enquanto estive longe! Não devia tê-lo deixado sozinho! Brunner! Brunner! Agora estou até ouvindo a voz dele! Brunner! O que? Socorro! Brunner! 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 Ele! Por aqui! Vamos lá, Roy! Bruni! Polly! Você tá bem? Eu tô! Tô muito orgulhoso! Você foi muito corajoso! Eu vou tirar você daí agora! Tá legal! Ah, então era isso! Vamos nos apressar isso aí! Roy! Pode puxar! Tudo bem! Ai! Bruni! Você pode ficar tranquilo! Vai ficar bem! Polly! Ah, não é! O que foi, Polly? Estamos bem! Ótimo! Segurem-se! Vou puxar vocês! Tudo bem! Bruni, segura firme! A gente vai subir! Tudo bem! Ai! Isso não teria acontecido se eu não tivesse deixado ele sozinho! Não se preocupe agora! O Bruni está seguro! Brunner! Aqui! Bruni! Oi! Eu fiquei com tanto medo! Foi tudo culpa minha! Desculpe, Bruni! Tem certeza que não viu uma criança assim por aqui? Tenho! Desculpe! Espero que o encontre! Onde ele pode estar? Ele estava bem aqui há um minuto! Acho que ele voltou para minha casa! Bruni! 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 Eu não tenho ideia de onde você está! Max! Oi, Brunner! Por que voltou tão cedo? Eu queria saber como estavam, então resolvi dar uma olhada! Onde está o Bruni? Estão brincando de esconde-esconde? Eu sei onde ele se esconde! Costumávamos brincar o tempo todo! Bruni! Não adianta se esconder! Nós não estamos brincando! Então, onde ele está? Jim! E se eu trouxer ele aqui amanhã? Quantas vezes eu tenho que dizer que não é uma boa semana! É? Parece que a Jim tem toda razão! Porque toda vez que o Bruni vem, precisamos discutir a mesma coisa! Ah, Brunner! Jim! Precisamos de ajuda! O que está acontecendo? Estávamos na ponte dos respingos! O Max e o Bruni estavam indo até a estação de resgate e o Bruni sumiu e não conseguimos encontrá-lo! O quê? Não se preocupe! Eu vou mandar a equipe de resgate agora mesmo! Ah, isso me preocupa! E se alguma coisa grave aconteceu com ele? Viu só! Se tivesse deixado ele vir aqui, isso não teria acontecido! Vamos todos manter a calma! Roy e Amber vamos verificar a ponte antes! Certo! E Hallie, vá procurar fotos do Bruni para fazer um cartaz! Espalhe por toda a cidade! Jim, continue de olho na estação! Certo! E Hallie, vá procurar fotos do Bruni! Nada disso teria acontecido se eu tivesse ficado com ele! Bruni! Desculpe, Brunner! Eles chegaram! Então você está dizendo que faz quase uma hora que se separaram? Já que faz mais tempo do que pensávamos, acho que é uma boa ideia ampliar as buscas! Isso! Roy, você faz uma busca perto do rio! Eu vou dar uma olhada na estrada! Amber, fique com o centro! Pode deixar! E vocês dois precisam esperar aqui caso Bruni decida voltar! Tudo bem! Entendi! Beleza! Beleza, vamos lá! Vamos! Bruni! Bruni! Oi! Oi, pessoal! O que descobriram? Ninguém sabe de nada! E nem o Hallie, nem a Jim o encontraram! O que é pior agora que está bem escuro! Aquele é o Bruni? Então é o Bruni que desapareceu? Titã! Olá! Que bom que encontrei vocês! Este é o priminho do Bruni? Sim! Você sabe de alguma coisa? Então, há algum tempo eu vi alguém que pensei ser o Bruni indo para a Floresta da Coruja! Ele estava longe, então pensei que era o Bruni! Mas agora eu acho que posso ter visto o Bruni! O Titã deve ter visto o Bruni na floresta! É, acho que você está certo! Ele pode ter ficado muito confuso e se perdeu! Hallie? Sim, Polly! Achamos que o Bruni pode estar na Floresta da Coruja! Vá para lá e comece a busca! Estamos indo para lá! Entendido! Bruni! Bruni! Ai, eu queria muito não ter ido visitar a equipe de resgate! Eu estou com muito medo! Ai! Ah! Ai! Bruni! 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 Pode me ouvir! O que é isso? Bruni! 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 Polly, encontrei os rastros! Acho que ele está por perto! Eu vou mandar localização, venham para cá agora! Tudo bem! Pessoal, vamos lá! Certo! Bruni! Bruni, onde você está? Bruni! Quem é que está aí? Bruni? Ellie! Ai, finalmente! Está tudo bem? Pode sair agora! Ellie! Aqui! O Bruni está aqui, pessoal! Estamos felizes que está bem, Bruni! Eu quero ir para casa! Aos? Járyw... Aos! Não. Aos! O Bruni está aqui!